Ó Deus, Jeová, Supremo Senhor Por tudo que há, Tu mereces louvor O Teu poder, vemos na criação A terra e o céu, louvores dão A Tua justiça é sem igual Com todo Jeová, Tu és imparcial O Teu ensino nos faz refletir Que sabedoria vem de Ti A Tua justiça é sem igual Jeová és real e tens compaixão Teu grande amor é sem comparação A Ti, Jeová, nós queremos honrar E Deus, Santo nome, proclamou Amém Amém Amém